Hoje um vídeo de primeiras impressões do contratipo do Jubilation da marca Amoage, tá? Esse perfume aqui que deixou história na perfumaria, tá? E o que eu falo pra vocês? Esse perfume aqui levou a casa Amoage a um patamar diferenciado. E hoje eu tô aqui com Celebration, meus queridos. Estou aqui com Celebration da Valentino Viegas. Muita gente chamou, né? Falou, pô, Bardo, faz, traz a casa Valentino Viegas aí. E eu trouxe hoje em estantes. Bora ver? Galera, vou falar rapidinho pra vocês um lugar pra vocês adquirirem amostras ou decantes. Se você não sabe o que é um decante, ele é uma fração do perfume original, do frasco original, num pequeno recipiente de vidro, tá? De 2ml, 5ml, 15ml, aqui com borrifador, tá bom? Na Bardo Decantes você vai encontrar a maior variedade da perfumaria de nicho no Brasil. Todas as marcas disponíveis com frete grátis, tá? Um site bem fácil, intuitivo, pra você entrar lá, montar o seu carrinho, fazer a sua compra e ainda ter frete grátis. Na Bardo Decantes você tem as maiores variedades da perfumaria de nicho. E não é só nicho não, tá? Tem perfumaria de nicho, tem perfumaria importada, inclusive até mesmo contratipos, tá bom? Uma das melhores casas nacionais de contratipos do Brasil e também do exterior. Então, pensou em decantes ou amostras? Bardo Decantes. Vou deixar fixado aqui nos comentários o link da Bardo Decantes, do site www.bardodecantes.com.br. Tá bom, senhores? Pensou em amostras ou decantes da perfumaria de nicho? Bardo Decantes. Sua loja de decantes na internet. Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bardo aqui. Hoje, Celebration da marca Valentino Viegas. Um vídeo de primeiras impressões, que é inspirado ou contratipo do Jubilation da marca Amoage. Eu conheço todas as edições do Amoage Jubilation. Então, eu vou aqui fazer um vídeo bem rapidinho, primeiras impressões. Já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal. Os melhores contratipos por aqui. Uma caixinha bem feita. Muito bonita a caixinha. Tá? Trabalho muito bonito. Tá aqui 100ml. Legal. Vamos lá, né, galera? Um frasco bonito também. Uma tampa padrão dos contratipos, né? Padrão, um pouquinho até pesadinha, mas é de plástico. Frasco. Valentino Viegas, marca Valentino Viegas. Celebration. Tá? 100ml. Vamos ver aí até quanto esse perfume é parecido, se se parece realmente. Vamos lá. Bem rapidinho. Um bom borrifador. Vamos lá. Tchau. queridos na hora que você borrifa esse perfume você já tem o cheiro desse perfume aqui tá a única coisa que vai diferenciar vai ser a qualidade a gente nem tá buscando aqui uma qualidade muito próxima enfim mas a similaridade e o desempenho um bom desempenho assim como tem o jubilation e também a similaridade é muito grande quando você borrifa o celebration na pele lembrei na hora do jubilation tá o que que você tem aqui você tem esse perfume ambarado especiado junto com essa notinha de incenso que também tem no amoagem jubilation gente maravilhosa descoberta é realmente um perfume muito parecido muito semelhante com jubilation da moagem logo na primeira aplicação você já sente a semelhança bem evidente com a moagem e você que gosta muito do jubilation da marca moagem ou às vezes não conhece o jubilation da marca moagem que é um perfume com essa vibe oriental com essa coisa de oman essa coisa bem árabe e bem comemorativa como é o jubilation da marca moagem você tem uma excelente opção como o celebration tá você pode usar alternadamente por exemplo de segunda a sexta pode usar o contratipo e à noite ou aos finais de semana você pode usar o seu perfume original e por que não intercalar para você economizar o seu jubilation que o perfume aí de mais de mil reais você tem um perfume da valentino viegas o que vai realmente definitivamente substituir substituir aí de repente como é o jubilation da marca da camoagem ou substituir ou usar alternadamente é muito bom gente é muito bom mesmo muito parecido trabalho competente muito competente da marca valentino viegas tá vídeozinho primeiras impressões se você quer decante desse perfume amostra enfim tem disponibilizado no site da barra decante vou deixar o link na descrição do vídeo para você comprar os seus decantes no site da barra decante tá bom e frasco da valentino viegas você vai encontrar no site também que eu vou deixar aí no link da descrição do vídeo excelente descoberta agora no finalzinho do ano maravilhoso gostei muito celebration valentino viegas mais uma marca de contratipo chegando por aqui hein gente não se esquece de se se inscrever nesse canal deixar o seu like apertar o sino para receber as notificações eu não vou parar até você cheirar grande você sabe isso pagando bem pouquinho um abraço perfumado fui tchau tchau tchau